Um programa animal que eu descobri hoje e eu tenho que compartilhar com vocês Photoshop gratuito, sem precisar instalar nada, uma versão online pelo browser Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa sensacional Sem anúncio, sem complicação nenhuma e outra, ele é igualzinho ao Photoshop Abre os arquivos PSD do seu computador, você não precisa ficar salvando online, não precisa nada disso Não precisa instalar nada, é só abrir o site, eu vou mostrar pra vocês agora Vou abrir aqui o meu browser, uma nova guia e vou colocar aqui, fotopea.com Tá o link aqui embaixo na descrição, ele aparece essa tela, o que você faz? Rola até ficar perfeitinho na sua tela Olha que negócio bacana, ele já tá todo pronto, ele é igualzinho ao Photoshop Ele tem tudo que o Photoshop tem, ele é perfeito, é animal Eu vou abrir um arquivo qualquer que eu tenho na minha máquina Eu fiz umas etiquetas aqui, arquivo PSD no meu computador Esse arquivo é bem legal, ele abre instantaneamente, você usa os mesmos atalhos que você usa no Photoshop Ele é perfeito Veja que eu tenho aqui Smart Objects Caso você entenda o que é isso É uma função bem legal do Photoshop Onde eu pego um arquivo como esse aqui E eu duplico ele, e quando eu altero o Smart Object, ele altera todos Certo? Então ó, função Smart Object, perfeita Ele vai lendo as fontes aqui que eu tenho, automaticamente Eu posso mudar como eu quiser Ó, posso mudar o texto Ele é super rápido, super fácil Meu Deus, isso aqui é sensacional Ó, fechei, quero fechar, quero Não salvei nada Usa os mesmos atalhos, as mesmas ferramentas Função de Blending Options, de Máscara Ele é muito completo e muito fácil de usar Você não precisa baixar nada Você não precisa ter Java, instalar plugin, não precisa nada Só entra no site fotopeia.com Que você já está com o seu Photoshop aberto Instantaneamente Deixa eu criar um novo arquivo Ainda tem modelos aqui, ó Templates pra você criar Eu quero um modelo em branco, não tem problema Já tem vários, vários formatos aqui Já comumente usados Ó, quero criar uma tela pra iPhone 5 Pra iPhone X Ele já me dá o tamanho Então eu vou criar, ó O tamanho da tela do iPhone X é esse daqui Qual que é o tamanho? Image Size Vamos ver em milímetros Mas é pixels 1125 por 2436 Em 458 EPI Eu posso fazer em 72 EPIs Perfeitamente Essa é a tela do iPhone X Salve qualquer lugar que eu quiser Exportação Eu posso exportar PNG, JPG, SVG, GIF, PDF E outros formatos Que a gente quase não usa mais O TIFF nunca mais se usa BMP é bem antigo WebBP eu não gosto WebP, não curto esse formato Os mais conhecidos é o JPG Então eu posso escolher o tamanho Aqui eu posso mudar De qualquer maneira Eu posso mudar a qualidade Pela barrinha aqui, ó 19%, 7% Já tem o preview na hora É sensacional O que você vai fazer? Fotopeia.com E tá aí o teu Photoshop aberto Sem preocupação nenhuma Sem ter que baixar Craquear Ou comprar o aplicativo Esse aqui é completamente gratuito Você que baixa Você que baixa Programa pirata E instala na tua máquina Instala um cracker Todo cracker Sempre tem junto Algum cavalo de traia É óbvio Porque ninguém vai fazer Um crack Pra sua máquina Pra você registrar Um programa pago Sem que ele ganhe Algum benefício Então se você vai Crackear um programa Com certeza Tá colocando um viruzinho Ali na tua máquina Você não percebe Mas a tua máquina Vai ficar trabalhando Sem que você Esteja fazendo nada Então evite isso Use a versão Grátis do Photoshop Então ó Quem faz essa própria Fotopeia mesmo Tá? Inclusive você tem Suporte Suporte técnico Não é um negócio Que você está pirateando É um negócio Completamente legal Tá? Uma empresa Desenvolveu isso aqui Tem um pequeno Bannerzinho aqui Que quase nem dá pra ver Na minha tela Pelo menos Vou diminuir a tela Ele se ajusta A sua tela Ah Eu não tenho um monitor De 27 polegadas Eu tenho um monitor De 20 Vai ficar pequenininho Aqui Você vai poder usar Igual Não tem problema nenhum Pode usar Que é quente Beleza? Se você gostou Desse vídeo Dá o like Clica no botão Like ali Clica no botão Gostei Você vai estar Me ajudando E se tiver alguma Dúvida Alguma ideia De próximo vídeo Pode colocar nos comentários Eu faço esse canal Pra vocês Beleza? Obrigado por assistir Até aqui Grande abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho